Música Nós do Ministério Amor e Graça saudamos a Igreja que a paz do Senhor, amém? Amém! Para nós é um motivo de muita alegria poder estar envolvendo com vocês esse dia, né? Através do convite que surgiu pela Elisandra, da Míris e da Elisandra Monte, né? Que desesperado! Mas estamos aqui, né? Para a honra e glória do Senhor! Amém! E hoje de manhã o Senhor me deu uma palavra que eu queria compartilhar com os irmãos Todos nós sabemos que somos filhos de um Deus grande e poderoso Amém! Que tem o controle de todas as coisas É muito bom quando Deus fala com a gente, mas há vezes que a gente ora e busca E o que a gente encontra é somente o silêncio de Deus E o silêncio, às vezes, ele enfraquece um pouco a nossa fé, né? Deixa a gente meio desanimado Mas Deus me deu uma palavra E essa palavra se encontra em Isaías 43, 13 Que diz assim Antes que houvesse dia eu sou E não há nada e ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos Operando eu quem impedirá Então essa palavra o Senhor diz que ele é o princípio, né? Antes que houvesse dia ele já era E nada pode fazer escapar das mãos dele Então não tem nada que possa barrar o agir de Deus na minha e na sua vida Amém? Então não deixe de buscar Mesmo que o silêncio de Deus perdure Não deixe de buscar o Senhor Sempre busque o Senhor Porque ele está no controle de todas as coisas Amém? Amém! Eu te posso Eu te posso O silêncio de Deus O silêncio de Deus O silêncio de Deus Quero ouvir a voz Senhor, te quero mais Quero tocar de mim A paz eu quero ver Senhor, te quero mais Seguindo ao alvo eu vou A tua mão me sabe Portanto, nada pode impedir Eu vou te seguir Conhecer-te eu quero mais De onde quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar de mim A paz eu quero ver Senhor, te quero mais Seguindo ao alvo eu vou Quero ouvir tua voz Senhor, te quero mais Quero tocar de mim Quero tocar de mim A paz eu quero ver Senhor, te quero mais Seguindo Seguindo ao alvo eu vou E o amor 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 pode impedir Eu vou te seguir Se eu te quero mais Se eu te quero, quero ouvir a voz Se eu te quero, quero voltar a te Se eu te quero mais Se eu te quero, quero ouvir a voz Se eu te quero mais 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 Se eu te quero Quero ouvir a voz Se eu te quero mais Amém.